Ok, vamos falar então do Atlético? Vamos lá, a gente vai agora lá pra nossa redação ao vivo pra saber as últimas notícias do Paraná e do Atlético com ele, o Flávio Darinho. Exatamente, o Flávio Darinho é o seguinte, o Atlético que terá reforço importante mas também terá desfalques importantes pra esse jogo, né? Bom dia! Bom dia Mauro, Kelly também, Etei, todo mundo que tá em casa assistindo o show de bola. Pois é, né? O Atlético não vem de uma sequência muito boa dentro do Campeonato Brasileiro, o time não vence a oito partidas e vem de cinco derrotas consecutivas. E como você disse aí, né Mauro, o Fernando Diniz tem problemas sim pra esse jogo contra o Paraná Clube. O zagueiro Paulo André e o lateral direito Jonathan não estão participando dos treinamentos, eles ainda sentem dores musculares. E o novo desfalque do Fernando Diniz é o chileno Estevam Pavês, ele que se machucou no jogo contra o Fluminense lá no Maracanã, deixou o jogo ainda no primeiro tempo e o Pavês não treinou na tarde de ontem, então mais um indício de que o chileno ainda sente dores e que é dúvida sim pra esse jogo diante do Paraná Clube. Caso o Pavês não vá pro jogo, o Rosseto deve entrar nessa vaga. E aí o Fernando Diniz deve manter aquele esquema com o Caleto jogando como zagueiro e também o Renan Lodi como lateral esquerdo. Mas a boa notícia do Diniz é a volta do Nicão, né? Ele que tinha quebrado a mão no jogo contra o Atlético Mineiro, o Nicão voltou aos treinamentos nessa semana e até por essa falta de opções que o Diniz tem, a gente entende que o Nicão é sim uma opção já pra começar o jogo contra o Paraná Clube, né? Também voltaram aos treinamentos nessa semana o Matheus Anjos e também o atacante Marcinho, esses devem ficar como opção pro Fernando Diniz. Agora, Kelly Mauro, o torcedor do Atlético tem que começar a se acostumar com novos nomes nesse time, como o atacante Bill, que veio do Capivarian, que já estreou no jogo contra o Fluminense, e o zagueiro Éder, que veio do novo Horizontino e que ficou no banco contra o Fluminense. Esses dois jogadores estão treinando com o time principal e como a gente viu, eles já estão participando aí até dos jogos, né? Então, Bill e Éder podem sim, correm por fora, mas podem sim pintar no time do Atlético. Tá bom, então.